Caiu O desespero daquela mulher Que bebe veneno para se matar Tinha um filho, não tinha filaço E agora deixou o mundo criar E era metávio, tá aqui na vila Gente que morre, porque vacila E pros que vacilam, tem o fusão De ranger nova, cheio de prestação Paga de gatão, mas é vacilão Na banca não fica, porque senão Ação diferente, eu vou falar Na minha não cola, esse parque Não tem carro novo no chão Mané, mané, ladrão, a fita é essa Seja o jão, passou o meu bem aqui no capão Infelizmente que só tem a gente Nunca se sabe o que vem pela frente Um esqueleto na escuridão Coisa do tempo, decomposição Miséria e ação, mas um ser então Que a violência derrubou no chão O pai desse cara não tem nada a ver Mas sofre ao vivo, depois na TV Os ossos que o filho com a mídia filmou Depois mais tarde na tela passou Contou logo um texto para acabar Com aquela família que estava penada É o inimigo da mente É o sistema com seu descendente Filha da punha, bando do mal Esquece que também é mortal Praticar o mal, vem na moral Pra se fuder no juízo final E a família o que tem a dizer Que o seu filho ninguém vai trazer Na mão de Deus entreguei você Na lei da terra fez nosso poder Quem é você pra me dizer Tudo que devo, não devo fazer Quem é você pra me dizer Tudo que devo, não devo fazer A favela é cinente na madrugada Filha da puta assassino de farda Se eles te ver, tenta correr Que se ele sacar, fim nada é você A favela é cinente na madrugada Filha da puta assassino de farda Se eles te ver, tenta correr Que se ele sacar, fim nada é você A dona morte surge do nada Diga tá cinza na madrugada Enquanto com ela na escuridão Com o tenente, o capitão Já penso na vela, já vejo o caixão Começo a rezar, faço com o coração E de repente surge na mente Uma ideia de um periquente Se eu fosse duete com tudo no peixe Tomasse a atitude de um demente Mataram ou morrer Veja você De qualquer forma vou me proteger Eu quero viver Não quero morrer Não ser uma alma que vai fazer Não quero estar realmente de novo Na mão desses caras que pede a pouco Se eles me pegam, me enchem de soco Não vou relatar esse fato de novo Meu Deus tá no céu, tem pra ninguém Eu acredito na Jerusalém Que foi prometida pra quem confiar E para o mal não se entregar Vamos estudar o inimigo da mente Nunca se sabe o que vem pela frente Mas se você anda na fé Não leva uma, diz é mané Sabe qual é? Não mete o migué Não vai falhar, tropeçar o seu pé Mas se cair, veja você Que Jesus Cristo vai te proteger Ele já sabe a sua sina Nunca dorme, não fica na fila É mano de fé, é do coração Não usa farda, não tem coitão Não é presidente, não tem eleição Ele é o cara, morou sangue bom A favela é sininho Se na madrugada Filha da puta, tá assim, não te paga Se ele te vê, tenta comer Se ele sacar, finado é você A favela é sininho Se na madrugada Filha da puta, assassino de farda Se ele te vê, tenta correr Se ele sacar, finado é você Vai, polícia, vai, favela da secrada Vai, polícia, vai Encosta aí, Zé Não, sou trabalhador Você aqui, sou mercador de profissão Não interessa, eu não tô mandando esse Coça, coça, coça Aí boca aí, se pata suja, favela Vamos esconder debar esse barraca Não, não, vamos esconder debar esse barraca aqui mesmo Os cara vai catar nós Os cara fugiu, os cara fugiu Oi, Steve, oi, Steve Você deixou os dois neguinhos fugir, Steve? 3 3 3 4